Música Aêêêêêê Música 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 Não, é que eu saí aqui, pô. Fala. Aqui, ó. Começou. Estamos aqui no aeroporto. Galhão. Cheguei em cinco minutos, já vou levar as porras. Galhão das Cumbicas. Vamos para o Terminal 1. Já é do Terminal 1, andando para o Terminal 2. Porque houve um desencontro nas palavras. Então a gente ainda não sabe quem está correto. Mas tudo bem. Essa é a promoção que saiu ontem na Band, na Nath Show. Três camisas oficiais. Três por quanto? Três por dez de dezenove. Dá cento e noventa e nove. Dizentos reais. Pra renovar as energias. Vou me jogar no mar. O que aconteceu? Estava fritando nugget. Espertei o garfo. Nugget? Na hora que eu fui na terceira chacoalhada do óleo, o troço voltou tudo no óleo e veio na minha barriga. Ali foi gravado. Renascer Prazer. Tião Galinha pegava carangueja ali, matava a tia Guilherme. Conheça a maré como a gente, ela vai mudar. Vem, Pedro. Senta aqui no meio. E aí, Pedro. O Rampiro. Fala aí o reservado. Tudo. O Rampiro. Me leva aonde o tempo for pra esquecer. Aqui, à minha esquerda, vemos a mata preservada do Rio de Janeiro. Alguma coisa que restou da mata atlântica. Vocês que são estrangeiros, tem que entender que isso aqui é uma área pré-elervada totalmente, 100%. Tudo de acordo com a natureza. Aqui vemos um eco de esporte. A minha direita, o mare e naturalmente são gatos. Não pode matar um camaleão aqui, nem um calango. Pra renovar as energias, vou me jogar no mar. Meditei sobre as águas salgadas, vou navegar. Conheço a maré como a gente, ela vai mudar. Eu vim de longe, só sei dizer que o mais distante é o mais distante. Chegue. Gnu. Gnu do Brasil. Gnu. A Gnu só pensa em comer, galera. A Gnu. Eu vou esquecer do mundo e só pra te cantar. Eu vou. Mano, já não espero nem um pouco. Eu mesmo faço os ares por não, só desbravando o mar. Então nem penso no futuro, eu sou navegador de mundos. Pirata nessas ruas. Um reflexo de tudo, mas blindado só pros males. Já passei por águas, luz. Peço a benção, da manha, manjar. A fé do senhor do bom fim, de Jorge. A espada e o escudo, já que eu vim da Bahia cantar. Desde 90, eu represento os peixes fora d'água. Nesse plano, eu nadei contra a correntiza. Eu revirei o mundo, já caí, bati no fundo. Mas eu ressurgi mais forte quando eu percebi minha própria fraqueza. Me deixar levar. Me deixar levar. Porque hoje eu vou. Me deixar levar. Verrejar no seu corpo. Qual é a minha sina? A vida perguntou. Todo final, um novo início que já começou. Contando histórias de amor que nunca aconteceram. E celebrando, agradecendo a vida o tempo inteiro. E peinareia com o mar de lençol. Navegando nesse mar de escuridão. Não sou uma luz do farol. Limpando lágrimas sagradas. Bota ele no cinto. Bota ele no cinto. Cata aí. Porra, a polícia... Tu quer que a polícia me pare o carro, Pedro? Porra, pê. Agora... Fui. Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui. Do Flamengo? Só se for do Flamengo? É! Eu gosto mesmo do ar! Me deixa levar, 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 me deixa levar. É assim? É? É! Então vai correndo, vai! Hihi! Só não vai na água! Aí, Lee! O que você quer que eu diga nesse momento depois de eu ter tomado um caixote inacreditável? Não consigo acreditar até agora, como é que eu tomei aquele? Tô zonza, falta de ar, manda um beijo pra mim, um beijo pra você, dom do celular, Meidinho Brasil Grumari, comemos no meio da estrada ali, diz que era enxô, mas tava mais pra sardinha. Tchau! 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 Tchau!